Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aí da Rural Máquinas, no Bruta aí, no John Deere, 690J, tá aí com a proteção frontal, né? Isso aqui pessoal, isso aqui é exigido lá pra onde vai esse trator, que é um cálcio, pra calçar o trator. Isso aqui é uma caixa de óleo, tá? Então lá vai, peito de aço, trator aí blindado por baixo, 100% protegido. Proteção do tanque, né? Vou jogar de lado aqui no pneu, aí ó. A máscara frontal. Isso aqui nós fizemos o reforço no rabicho dele, né? Tá aí pessoal, deixa o like, deixa o comentário, pra gente ir aprimorando aqui. Mais um Bruta aí, protegido pela Rural Máquinas. John Deere, 690J.